Olá, muito bom dia para todos vocês, é claro, sempre acompanhando a Ateliê na TV. Como é gostoso começar mais um programa e quero começar o programa de hoje mandando um beijo especial para a Sueli Maria Gonçalves Ivo, ela que está no nosso Instagram, mandando mensagem, obrigado Sueli pelo carinho, viu, você sempre acompanhando a Ateliê na TV, onde a Gabriela vai mostrar todos os detalhes de como trabalhar com a máquina da Cirilon. É a Silhouette que você faz festa sempre, agora você pode aproveitar e encaderlar os cadernos da criançada, ela trouxe aqui sugestões também na Eco Bag, trouxe as famosas letras, convites, olha, é muita coisa que você consegue trabalhar com essa máquina, bem legal a gente te comentar da Silhouette no nosso programa, vamos cumprimentar aqui, dá um beijo na Gabriela ou Gabim Gaburiela, né, como todo mundo se conhece, muitas peças e o Volta às Aulas está aí, né? Exatamente, já está acabando as férias de todo mundo, os papais, as mamães estão comprando material escolar e muitas vezes a criança, ela não quer aquele que comprou na papelaria, ela quer personalizado, ela quer com o personagem específico, ela quer com o tema da última festinha ou o tema da próxima festinha, então assim, eu vou mostrar hoje como a gente pode personalizar tudo isso. Pode pôr o nome do filho, da filha e vocês, com essas pequenas sugestões da Gabriela, imagina só a variedade de peças que vão poder trabalhar com a Silhouette. Como nós estamos ao vivo, vou esperar a mensagem chegando através do nosso Facebook, você me conte a cidade da Assistindo, com quem, se você já tem a Silhouette, conte as suas experiências com a própria Silhouette e também através do nosso Instagram, Instagram, que ontem parece que chegamos a 13 mil no Instagram. Solta as palmas aí, Claudino, o pessoal está acompanhando e seguindo a Primeira TV e a gente fica sempre contente, alegre aí com essa parceria que vocês têm com o nosso programa. Olha, o pessoal tem dúvidas também, né, Gabriela? do software. Então, todo aprendizado, depois tem lá no site, pode ficar tranquilo, quem não conhece, mexer com a própria Silhouette? Sim. Nós do time de criativas do Cerelon Crafts, nós temos o site Mundo Silhouette e lá a gente coloca passo a passo, a gente coloca recorte gratuito que a gente cria e a gente também tira dúvidas. Se a pessoa mandar um e-mail para qualquer uma de nós, a gente vai ter um prazer em responder. E, normalmente, as dúvidas vão acontecer, mas elas são fáceis de serem ensinadas e vai ser muito gostoso brincar com esse software. Ótimo, vamos para a nossa aula, então. Vamos lá. Bom, eu fiz um caderno universitário com esse tema de balão, tá? E, para o nosso trabalho de hoje, eu quero fazer essa agendinha. Por que que, então, optei por fazer uma agenda pequenininha para fazer o nosso trabalho? Para que vocês possam perceber que, com a Silhouette, eu consigo fazer qualquer tamanho de recorte, que muitos outros produtos de scrapbook me deixam amarrada, porque eles sempre vão fazer o mesmo tamanho. Com a Silhouette, não. Eu consigo fazer um leque de produtos muito maior, tudo bem? Então, para a gente começar a trabalhar, eu vou utilizar um papel de scrapbook, que eu já fracionei ele para o tamanho de A4 e vou utilizar a base da minha Portrait. Eu retiro a minha película protetora, uma vez que esse plástico tem uma colinha e eu não posso pegar pó nele, porque senão a sacolinha vai sair. Aplico o meu papel na minha base, faço um pouquinho de pressão para pegar bem, alimento a minha Silhouette, tá? Coloco a base embaixo dos meus roletes e é normal que os roletes peguem no papel nessa versão da Portrait, tudo bem? E agora eu vou clicar nesse primeiro botãozinho, que é o que me indica que eu vou alimentar a minha Silhouette com a minha base, tá? Prontinho. Agora, eu tenho que informar para a Silhouette que eu vou cortar um papel de 180 gramas. Já informei o software disso e então ele vai falar para mim, Gabi, mude a sua lâmina para 3. Eu tenho que abrir a minha máquina e perceber se isso está em 3. E olha só, não está, está em 1. Como vocês podem ver aqui, ela está para 1. Isso iria cortar vinil, papel vegetal, coisinhas bem finas. Agora, eu vou alimentar a minha base, esse buraquinho e vou virar a minha lâmina para 3, conforme o software pediu. E ele fica em 3 direitinho, ou seja, eu expus mais a minha lâmina, como se fosse num estilete. Ótimo. A analogia é essa. Regulou a máquina. Exatamente. Muito bem. E agora, o meu recorte já está aqui e eu vou mandar para a minha Silhouette. Antes de vir para o programa, enquanto a máquina está cortando e vai ser um recorte super rápido, eu fiz o resto do meu balãozinho, tá? Eles são várias partes de papel. Eu cortei um papel branco embaixo, um papel craft para fazer a cestinha principalmente, esta outra parte para decorar o balão, algumas nuvens e várias camadas dessa banderola, tá? E para isso, eu só vou utilizar cola. E o recorte já terminou. Então, agora, eu passo cola nessa região para começar a montar. Sempre alinhando bem, os recortes, eles são muito precisos. Tiro a base apertando o botãozinho, nunca puxo, porque senão eu posso estragar os meus roletes. E agora, virando a base, eu retiro o meu recorte. Todo esse papel, eu posso usá-lo depois em outros trabalhos, ele não é jogado fora. E o recorte que eu precisava, está aqui, cortado com perfeição e rapidez, no tamanho que eu desejar. Colo ele também. E é sempre bem pouquinho a cola, é só mesmo para garantir que isso vai ficar fixado. E nisso, os cadernos, eles vão ficando muito legais, Doutor. Personalizados, exclusivos. E as mamães que fazem o artesanato, podem vender para outras mamães também, outras personalizações, que vai ficar muito bonito. A última parte que eu vou colar, vai ser a das minhas banderolinhas, para dar uma corzinha para o meu balão. Tenho aqui, alinho direitinho. Sempre com pouca cola, com cuidado, para que isso fique bem colado e não fique nada torto. E olha só que gracinha que esse meu balão está ficando. Muito bem. A minha agenda, essa agenda aqui especificamente, eu mesma encadernei, tá? Eu fiz toda a capa, eu encadernei, peguei alguns papéis coloridos que eu tinha, bem fininhos, e fiz toda a agenda para trazer aqui, para a gente ver como dá para personalizar. Exclusivíssima. Mas você também pode comprar uma agenda e também fazer a sua personalização, tá? Muito bem. O meu balãozinho, ele já está todo montadinho. Agora, eu vou colar essa base desse balãozinho na minha agenda. E ela já está ficando com uma carinha bem bonitinha. Agora, eu vou pegar essas nuvens. Essa nuvem que eu cortei, eu cortei três nuvenzinhas e olha só, que pequenininha que essa nuvem ficou. E ela cortou também com muita perfeição. Todos os detalhes. Esse sombreado que vocês estão vendo, ele foi dado com carimbeira. É uma técnica chamada de stress. Ou seja, eu dou uma sujadinha nas bordas para que isso ganhe um pouco mais de vida, ganhe um pouco mais de relevo e você consiga ver mais detalhes. Exatamente. Esse volume, ele vai dar muito mais interesse para a pessoa que estiver olhando para o meu trabalho, para a minha capa, tá? Essas cores, elas são apenas sugestões. Você pode usar as cores de papel que você tiver em casa, que você tiver mais afinidade com as cores. Não tem problema. E dá para você aproveitar muito bem esses recortes para aplicar também em outros trabalhos, como festas. Dá para você fazer aplicação em tecido, como naquela sacola que está ali do lado. Então, com o mesmo tema, você consegue fazer muita coisa com uma máquina só. Todos esses recortes, absolutamente todos eles, inclusive a da sacola, que é tinta, eu cortei na Portrait. Eu não precisei da Camel, que é a maior, em nenhum momento. Tá? Então, agora eu vou começar a colar as minhas nuvens. Colo a nuvem. Mais uma pequenininha aqui. Procurem sempre, para dar uma identidade visual ao trabalho, tentar colocar todas as nuvens sempre na mesma orientação. Não mudar muito, porque senão dá a impressão que não ficou tão bem acabado, tá? Quando a pessoa olha, todo o trabalho não fica tão bem acabado. Tudo bem? E a nossa agenda está finalizada, praticamente. Mas o que acontece? Muitas vezes as escolas, elas pedem também para você colocar etiqueta. E aí, o que eu fiz? Bom, vamos personalizar etiquetas. Aí é que ela fica mais do que exclusiva. Vamos com calma, para segurar a nossa audiência. Vamos mostrar mais peças aqui, que ela trouxe no nosso programa. A Thelma, como sempre, mandando beijos, desejando um ótimo final de semana. A Raquel tem uma dúvida, já já vou tirar essa dúvida com a professora. A Ivone mandando beijos e pedindo para mandar um beijo para a irmã dela, a Lúcia, né? Ela que é de... A Ivone, né? De Arassatuba. A Alessandra mandando beijos. De Natal. Manda um beijo para o povo de Natal. Um beijo para você aí, Alessandra e a Carla. Obrigado pelo carinho. A André também beijo para Itaquera. A Rita também pedindo para mandar beijos para Guarulhos. A Vera Lúcia e a Ana pedindo para mandar beijos para a Giovana, de 10 anos. E o Gabriel, de 5, assistindo a Ateliê na TV, lá em Arthur Alvim. A Ângela falou sonho. Esse trabalho é incrível. São muitas mensagens chegando. Até porque, eu vou ser sincero, Gabriel, todo mundo quer ter uma Silhouette Portrait em casa. Muita gente fala da Silhouette e, por que não, você pode ter esta máquina em casa. Preste atenção, porque você poderá preparar peças incríveis, não só de festa, como também do mercado de scrapbooking. O pessoal que trabalha com o patchwork, porque ele corta tecidos também, etiquetas, cartões, convites personalizados e muito mais. Para você que quer trabalhar nas suas horas vagas, para você que está procurando uma renda extra, com certeza a Silhouette Portrait vai te auxiliar e muito. Mas, Doutor, deve ser muito caro a máquina. Será que eu vou conseguir fazer este investimento? Com certeza você vai conseguir fazer, porque a promoção relâmpago da Silhouette, junto com o nosso programa, você vai adquirir esta máquina, ligando agora para a Silhouette, por apenas 10 parcelas de R$ 97,00, sem juros, hein? 10 parcelas fixas de R$ 97,00. Então, você aproveite, entre em contato, você poderá parcelar no seu cartão de crédito. Ligue agora e a equipe da Cilom irá te auxiliar para você finalizar o pedido, né? 0, operadora 43, 4009-0973 ou no próprio site seriloncrafts.com.br. Vocês estão vendo aí alguns dos acessórios que a Serilon Crafts distribui para todo o Brasil, através do site ou através do telefone, porque você vai se encantar e vai se apaixonar por a Silhouette Portrait. A pergunta que muita gente fala, né? Doutor, como é que vai ser o dia do ateliê hoje? Então, hoje, sexta-feira, todos estão convidados para irem agora. Os professores já estão na Turiaçu, aguardando você. Então, você que gosta de tricô, preste atenção, crochê, tear e bordado, é a Alessandra Matos, é a Cláudia Maria, Cris Vaconcella, a Cristina Lurico, Denise Lopes, a Denise, a Glaucia, que não é a diretora nossa aqui, é outra Glaucia, né? A Leila Jacob, a Magda, Márcia Estera, Maria José, Mari Castro, Rosa, Sônia Freire, 1, 2, 67, Imperdizes, e lá vocês poderão fazer aulas com esses professores, aulas demonstrativas. Rua Turiaçu, 1, 2, 67, Imperdizes, a entrada é gratuita, e a gente pede para trazer um quilo de alimento não-perecível para todos vocês que estão acompanhando ao nosso programa. Rua Turiaçu, 1267, em Perdizes. Vou chamar a Mega Artesanal também, né? Ó, falar da Mega Artesanal também, que é a Mega Artesanal, aproveitar, falar da nossa caravana para a Mega Artesanal, porque a caravana, para quem não sabe, né, ela acontece durante a Mega, a gente faz todo o receptivo, né? Muita gente pergunta, como é que funciona a caravana? Preparamos o receptivo da caravana, então você vai até um dos aeroportos, ou até a rodoviária do Tietê, e de lá, né, os nossos ônibus, né, levarão você até a Mega Artesanal, levarão também você na 25 de março, você vai conhecer a Mega Artesanal, vai se divertir bastante, não esquecendo que temos cursos exclusivos, e ainda um jantar comemorativo para você que quer conhecer a Mega Artesanal, junto com a nossa equipe, que é a equipe do ateliê. E informações sobre não só esse festival, como todas as nossas viagens, sempre no 011-3888-1308. Eu digo sempre, né, dê uma viagem para si mesma, venha se divertir e viajar conosco, fazendo muito artesanato. Vamos voltar para a nossa aula aqui, desculpa ter que interromper, viu? Mas a gente vai voltar do mesmo ponto que paramos, que é o mais importante. Agora, como é que eu continuo? Eu vou personalizar com o nome, né? Exatamente, porque assim, a agendinha e o caderno, eles já estão super bonitos e tudo mais, mas às vezes é norma da escola você colocar uma etiqueta com o nome, a sala da criança, não só nos cadernos, mas também nos livros didáticos, né, para você identificar todo o material escolar da criança, inclusive às vezes nos lápis e tudo mais. Para isso, eu criei essa folha aqui, que são etiquetas personalizadas. Essas etiquetas eu fiz num material específico da própria Silhouette, tá? Que são, que é uma etiqueta transparente. Aqui ela está azulzinha por conta da minha impressora, porque eu optei por fazer um desenho assim. Mas todas essas outras estão transparentes. E eu tenho dois tamanhos. Esse tamanho pequenininho é justamente para materiais pequenos, como a agenda, como um caderninho de anotação, às vezes um lápis, algo pequeno. E a Silhouette vai cortar qualquer desses tamanhos. As etiquetas grandes servem para os materiais didáticos, eles vão servir para os livros de apoio, os livros de leitura da criança, os cadernos que ela tem, ou então um caderno para uma jovem que está na universidade, que entrou e que é tudo personalizado também para esse novo curso, essa nova parte da vida. Muito bem, eu vou tirar a minha etiqueta e ela é bem grossa, tá? Esse material é bem grosso e como vocês podem ver, ele é bem transparente. Ou seja, eu vou conseguir ver o papel que está atrás, mas assim mesmo eu vou conseguir ler o nominho da criança. Quando eu coloco no meu trabalho, ele fica bem identificado, com a mesma identidade visual, com o balãozinho nas mesmas cores e o nominho da criança. É muito bacana. O maior eu fiz com uma etiqueta um pouquinho maior, mas ela funciona do mesmo jeito. Mas ela também vai funcionar, Doutan, com aquelas folhas adesivas que parecem sulfite, que a gente compra em papelaria, você vai imprimir na sua impressora caseira, depois que você tiver feito esse trabalho, na sua silhuete. E o importante, gente, para fazer esse tipo de recorte, que ele fique perfeito, é imprimir as marcas de registro. O que são marcas de registro? Marcas de registro são esses três pontos que existem na impressão, tá? Esses três pontos é que vão proporcionar que a máquina faça uma leitura e mapeie todos esses meus recortes. Onde tem a lâmina na máquina, existe um laser. E esse laser, ele vai ler esses três pontos para poder fazer o recorte perfeito. Esse papel aqui, por um acaso, ele é bastante brilhoso. A gente consegue ver alguns reflexos na TV. Quando é assim, o que a gente deve fazer? Fechar a tampa da silhuete, para que o laser, ele fique numa câmera escura. Nisso, as outras luzes dos ambientes não vão interferir na leitura desse laser, ele não vai se confundir e muitas vezes dá um erro de leitura. O corte sai errado por conta dessa confusão que a máquina acaba fazendo. Então, fechem sempre na hora da leitura. Depois, vocês podem abrir para ver se está recortando direitinho e provavelmente vai estar recortando, tá? Bom, outra coisa que eu quero falar. Para a gente poder fazer outras personalizações, como a mochila, como aquela bolsa de algodão cru, eu cortei vinil adesivo. E depois que eu cortei o vinil adesivo, eu bati esse estêncil com tinta para tecido. Para você preparar um estêncil no vinil. Exatamente, um estêncil no vinil. Por quê? E por que eu também preparei no vinil? Por ele ser um material barato, por ele ser um material muito fácil de ser utilizado. Mas a silhuete também corta acetato, para que a pessoa faça o seu próprio estêncil. Só que aí o importante, na hora que for bater a tinta, é interessante você passar um pouquinho de spray, para que nada dessa tinta, ela vaze por baixo do seu pano, porque senão vai ficar um desenho muito feio e você vai acabar estragando o seu material. Mas de qualquer maneira, é uma máquina muito versátil. E também, uma outra coisa que você vai conseguir fazer com ela, são os presentinhos para as coordenadoras pedagógicas, para os professores, caixinha com lembrancinha, cartões de agradecimento, ou caixinhas mesmo na hora do aniversário da criança na escolinha. Dá para você enfeitar. E uma coisa também muito interessante, são os professores que usam a máquina para fazer os trabalhos para as crianças. Às vezes você vai recortar para uma turma de 30 crianças. E sala de aula mesmo. E como ela é muito pequenininha, você consegue carregá-la para a sala de aula, junto da máquina, da bolsa, e você vai conseguir trazer ela para o seu trabalho, para o seu ambiente de trabalho, e agregar na sua sala de aula. Você vai conseguir oportunizar para as crianças, muito mais materiais, para que elas possam aprender, para que elas possam decorar os caderninhos. Se divertir, né? Exatamente. Os professores adoram essa máquina. A Viviane falou assim, Bom dia, doutor. Pergunta para a Gabi. Para fazer etiqueta, precisa dessa marca de canto? Ela falou que sim, né? Sim. Essa marca de canto, ela é necessária na hora de você... Isso. Até a leitura, né? Isso. Senão a máquina, ela vai cortar em qualquer lugar, e dependendo do desenho que você tiver, na hora de deslocar, ela vai dar erro no seu trabalho. Então, a marca de registro é imprescindível para o seu corte sair perfeito. E a Raquel Nunes, né? Que até com CH, igual a minha mãe, minha mãe também é Raquel com CH, viu Raquel Nunes? Ela pergunta, Eu queria saber se a máquina corta filtro. Você falou que não corta o filtro. Não vai cortar o filtro. Ela corta papel, vinil... Tecido. Tecido também. Isso, mas o tecido você tem que colocar termolante... Termolante. Termolante, para deixar ela mais... Isso, ou o termocolante. O papel tem que ficar rígido, o tecido tem que ficar rígido, parecendo com o papel. Aqueles tecidos adesivos também corta, então já tem que estar estabilizado. Corta, exatamente. E outra coisa, você também precisa trocar a sua lâmina para cortar o tecido, porque é igual tesoura. Aquela tesoura que você corta papel, você não corta tecido e vice-versa. Ah, não, senão estraga tudo. A lâmina para cortar tecido é uma lâmina azul, justamente para ser muito claro para a gente qual que a gente está utilizando. Então, também não se esquecer disso. A Ingrid fala, Esse trabalho é lindo. Agora, inicio as aulas. Vem na garantida, doutor. Ela, que é de Araruama, região dos lagos. A Francisca também. Parabéns pelo programa. Todo dia aprendo coisas novas. Não percam o dia. Só um beijo, um abraço. São muitos beijos aqui. Todo mundo comentando justamente da Silhouette. A Ellen pedindo para mandar beijos para a Americana. Angela Alessandra. Muita gente aqui parabenizando a Gabriela pelos seus trabalhos aqui. E é o Brasil inteiro. A gente fica feliz aqui. Do outro lado aqui, precisamos mais aulas dessas, doutor. Peça para a Gabi voltar mais vezes. Diz aqui a Vanessa. Tem uma que falou que é sua ídola aqui. Falou, ela é minha ídola, doutor. Manda beijo para ela aqui, ó. Edilene. A Gabriela é minha mestra. É minha ídola. Junto com a Silhouette. São uma dupla perfeita para fazer trabalhos incríveis. Tem muita gente que tem a Silhouette e acaba utilizando dessas sugestões, a Gabriela aqui no nosso programa, para poder trabalhar em casa. Esse é o grande diferencial de você ter uma máquina como essa, né? A Silhouette Portrait. Ela é pequenininha, ela é de fácil transporte, né? Então você pode levar para o seu trabalho ou pode levar para a casa de praia. Para onde você for, você pode levar a sua Silhouette Portrait. E você vai trabalhar nas suas horas vagas, no seu tempo livre e vai trazer renda extra para a sua casa. E você poderá adquirir hoje, na promoção Relâmpago... Solta as palmas, Gadina! Promoção é hoje, é agora, hein? A Silhouette em promoção a Cirilon conosco. Por 10 parcelas de R$ 97,00, você sim poderá realizar o sonho de ter uma máquina como essa. E o legal de 10 parcelas sem juros é que você vai preparando a festa aí do seu sobrinho, do seu filho, vai pegando as encomendas e pagando aquela parcela de R$ 97,00 que cabe no bolso de todo mundo, ainda mais se você for trabalhar e utilizar ela e vai utilizar muito. No site ceriloncrafts.com.br, prestem atenção, ceriloncrafts.com.br, vocês poderão adquirir todos esses acessórios para patchwork, scrapbooking e artesanato variado. É bom lembrar que a Cerilon Crafts distribui para todo o Brasil esta máquina, 0 operadora 4340-09-0973. Bom, deu um probleminha no microfone, parece que o pessoal não conseguiu ouvir que hoje é o dia do ateliê. Então vamos lembrar a todos que estão assistindo o nosso programa, que daqui agora, acabou o programa, nós iremos direto para a Turiaçu e Perdiz. Está rolando uma festa lá, para você que gosta de tricô, crochê, teare e bordado. Nós temos aí mais de 20 professores que estão nesse exato momento lá, dando aulas gratuitas, demonstrativas. O legal desse dia do tricô e crochê é que você vai comprando novelo e vai fazendo junto com os professores, aula de bordado, teare, é um dia muito gostoso. Então se você tem como ir agora para a Turiaçu 1267 em Perdiz, venha porque você vai se divertir e vai aprender muito. A entrada é gratuita, a gente sempre pede para levar um quilo de alimento não perecível, para a gente poder também colaborar com as instituições nesse dia tão agradável. Aí no final do dia a gente faz um super bingo com muitos prêmios, as cartelas gratuitas. Então você que pode vir agora, vem agora, quer vir às duas horas da tarde, uma hora, três horas, fique à vontade. O bingo começa às quatro horas e vale muito a pena. Aí tem promoção dos produtos na loja, eu estarei também lá, então vem se divertir. A Turiaçu fica ao lado da Sumaré e perto do metrô Barra Funda como referência. É uma caminhada de 15, 20 minutos, você pode pegar uma condução também do metrô Barra Funda até a rua Turiaçu 1267. Você é nosso convidado para ir agora na Turiaçu em Perdiz. Vou mostrar também que a Editora Miruano, nossa parceira, tem também revista de álbuns de scrapbooking. Porque o scrapbooking continua em alta, muita gente comenta dos álbuns. E você poderá adquirir as revistas da Editora Miruano pelo site, que é o www.edminuano.com.br. Essa é a coleção Álbuns Decorados de Scrapbooking, número 21, número 22 e 23. Você que está preparando aí o álbum do seu filho, da sua filha, quer algumas ideias e sugestões de como poder utilizar desses produtos, né? Dessas sugestões aqui, visite o site da Editora Miruano, que é o www.edminuano.com.br. E não se esqueça que no site da Editora Miruano sempre tem outras revistas, outras e muitas revistas disponíveis para vocês lá no site. É claro que tem a revista da Ateliê da TV, que todos sempre procuram nas bancas de todo o Brasil. Como é gostoso a gente poder falar também das nossas revistas. Vamos voltar aqui. Tem alguma dúvida que ficou, pessoal de casa? Eu vou ver aqui, enquanto a gente vai mostrando os cadernos, se tem alguma dica que você quer aproveitar. Eu tenho mais dois minutinhos, vamos aproveitar, porque não é todo dia que a Gabriela vem aqui, né? Dos convites, vamos falar dos convitinhos? Isso. Uma das dicas bastante interessantes de usar a Silhouette é você sempre ter a... Olhar para a sua base e olhar para a sua lâmina. Tanto a base quanto a lâmina, elas têm uma durabilidade boa, tá? Mas dependendo do tipo de material que você for cortar, essa durabilidade pode ser um pouco reduzida. Por exemplo, quem faz lembrancinha, usa muita manta magnética, a lâmina vai ter uma durabilidade um pouco reduzida. Mas se você for cortar muito vinil adesivo para que você possa fazer aplicação de fosqueamento, jateamento, ou você vai cortar bastante vinil adesivo para fazer, às vezes, personalização em empresas, em painéis, em placas, aí sim a sua lâmina vai durar por muito e muito tempo. A base também é sempre importante frisar que quando você for guardar, ela deve sempre estar com essa película protetora. Com essa lâmina, né? Exatamente. Essa película protetora, ela tem já um lado brilhante dela que ela não vai deixar sair a cola. E outra coisa bastante importante, muitas vezes, quando a gente tem recortes muito pequenininhos, fica esses recortes na base. É imprescindível que nós tiremos todos esses pequenos recortes, porque na hora de recortar uma segunda parte, a lâmina pode bater nesse recorte e ela pode quebrar invalidando a sua lâmina. A lâmina é muito resistente, mas alguns mausos também importam a vida dela, exatamente. A Daniela falou que amou a aula, mas ela quer as letras na próxima aula, hein? Ela gostou das letras também. E até o Éder, nosso fotógrafo lá de Águas de Niguidóia, está assistindo o nosso programa. Muita gente mandando beijos aí, não só no nosso Facebook, como também lá no nosso Instagram. Agradecer aí a todos aí, desejar um ótimo final de semana para vocês, né? Muita gente mandando mensagem aqui também no nosso Instagram. E o site da Gabriela é GaborimGaboriela.com é o site da Gabriela, que sempre gentilmente vem aqui no nosso programa. Eu quero lembrar que na próxima semana nós estaremos no nosso cruzeiro do ateliê, né? A partir desse domingo. Mas eu prometo, primeiro que teremos programas inéditos todos os dias, isso é muito importante. E prometo que colocaremos fotos lá do cruzeiro e da nossa viagem para Buenos Aires, Montevidão e Punta Deléia. Chegou o grande dia esse domingo. A gente vai postar todos os dias no Instagram e também no nosso Facebook, vídeos de tudo que está rolando lá no cruzeiro. E também fotos desta viagem que será a partir desse domingo, né? Então, quero aproveitar os que estão vindo de outros estados para São Paulo, para a gente, para o Porto de Santos. Domingo, uma ótima viagem para vocês. Estarei aguardando vocês domingo para a gente ir para Santos e de lá sairemos rumo a Buenos Aires, Montevidão e Punta Deléia. Mas, ó, todos os programas inéditos para vocês. Muito obrigado pelo carinho, um ótimo final de semana para vocês. Daqui estamos todos indo para Turiaçu. O dia só começa depois do ateliê, né, gente? Então, um ótimo dia para vocês e um ótimo final de semana também. Tchau, pessoal. Valeu! Hoje é dia de emagrecer dançando no Você Bonita. Logo mais, meio-dia. Assista agora, Revista da Cidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho